Bem-vindos ao Masterchef Profissionais do Brasil. Na semana passada, Mirna não conseguiu fazer uma sobremesa com uma escultura de chocolate que a destacasse e teve que abandonar a competição. Obrigada, Jeff. Muito obrigada. Hoje, os nove profissionais terão que mostrar técnica e criatividade para encarar um desafio de extrema pressão. Peixe. Caralho, peixe só bom. Esse é o mão. É lixo feio nele, não? Estou olhando para mim, olha. Essa é uma prova longa e complexa, porque ela, na verdade, está dividida em quatro provas distintas. Serão quatro etapas de apenas 20 minutos para preparar com excelência pratos com os ingredientes mais delicados que existem. Não é assim que você limpa o salmão? Ele está coitando, está gastando toda a carne. Seis. Para decorar? Já está no brotinho? Cinco. Ai, meu Deus. Barrinho dele em cima do prato. Que desespero. Comece de novo. Não dá tempo. Se vira. E se quiserem ficar na cozinha do Masterchef, será necessário ter os sentidos muito aguçados. O diferencial de hoje são os temperos. Você vai ter a oportunidade de mostrar, você tem a capacidade de montar um prato, começando para o tempero. Ai, meu Deus. São os últimos 30 segundos. E no final, só um vai alcançar a glória. Vamos. Os dias estão desanimados. Fão comigo, então vai. Fala. Fica. E se tornará o novo Masterchef profissional do Brasil. Finalização, montagem. Reza bonito, bem feito. O prato já é eliminado, já vivei. Nossa senhora, eu vou rezar. Comecem a trabalhar de verdade, hein? Porque está mal o negócio. Mais um dia, hein? Mais um dia, gente. Boa noite, senhores e senhores. Boa noite, boa noite. Vamos encarar o corredor. Está quase em morte. A gente está ficando cascudo, né? Mais forte. Mas com certeza me dá muito medo. É sempre uma surpresa esse Masterchef. caixão em vela preta. Partiu. Mudou tudo. A gente vê uma caixa enorme que passa do lado de uma tábua de corte enorme também. Putz, deve ser um porco, meio boi, uma coisa complicada. Quando é as caixas pequenininha, é as caixas grandes, pô. O programa criativo. Bem-vindos. Todos vocês estão na batalha para chegar à final do Masterchef Profissionais. E por quê? Quem ganha leva para casa uma conta da caixa recheada com 200 mil reais. Para os dois finalistas, mil reais em compras todo mês no cartão Carrefour durante 12 meses. Para o super vencedor, uma viagem inesquecível para Dubai com direito a acompanhante, com todo o conforto e a qualidade da Emirates. Preciso encontrar um amor. Fora aquilo que eu sei que vocês querem mesmo levar para casa ou para o restaurante, que é o troféu Masterchef Profissional 2017. Bom, prova, nove pessoas. Três, três e três. Esse espertíssimo candidato chamado Ravi, chefe inteligente, já deduziu que vocês serão divididos em três, três e três. Então, dividam aí. Sério? Sério. Bora, rápido. Um, dois, três, um, dois, três, um, dois, três. Vira um para o lado, três amiguinhos unidos. Vira um para o outro. Bora juntar aqui. Vamos. Três amiguinhos unidos. Fica eu, Francisco e Clécio. E eu fico com vocês? Tá ótimo. Tá ótimo. Tá ótimo. Bora lá. Eu fico um pouco perdido porque nós nunca trabalhamos junto ali. Puta que pariu. Me f***. Obrigado, paisão. Sempre junto. Sempre junto. Não é só o que vocês vão ter que escolher. Quem é o capitão de cada time? Fico aterrorizada. Francisco, por ter muita experiência, ele tem uma postura muito forte e eu não consigo trabalhar com pessoas assim. Votem tu, hein? Javi. Você é o Javi. Eu sei. Quer dizer. Vocês já estão discutindo quem é o capitão, né? Você ainda não foi, Gil. Como é que eu vou votar em mim? Tá bom. O Clécio acaba sendo o capitão, porque a Irina insiste. E dá certo. E aí, Monique? Pode ser? Pode ser. Terceiro trio. Quem é o capitão? A Monique. São duas boas cozinheiras, mas na questão agilidade, eu sinto que o meu time tá um pouquinho fraco. Estão divididos. Mas o que vocês vão fazer, né? David Copperfield. Peixe. Peixe sapo. E salmão. Que é bicho feio nele, não? Muito bom. Só ruim de limpar, mas é uma delícia. Esse peixe sapo não é feio, não. Ele é horroroso. Dá até medo. Estão olhando pra mim, olha. Você vai ter a oportunidade de trabalhar com três tipos de peixe. O linguado, que é um peixe nobre, muito conhecido, servido de grande, ressonante. O peixe sapo, que é o tomboleiro, o halote, na França. Ele vem da profundidade dos oceãs. E o somão, que é um peixe que vai nascer no rio e que vai terminar a vida no mar. Para inspirar vocês, o Masterchef Profissionais vai trazer hoje um experto no assunto. Para muitos especialistas em gastronomia, foi depois da abertura do restaurante desse nosso convidado de hoje que a culinária japonesa se equiparou no Brasil às culinárias tradicionais e muito respeitadas, como a francesa, por exemplo. Ele prepara os melhores sushis do Brasil. Vem, né? Jun. Chefe Jun Sakamoto, por favor. É uma referência na gastronomia brasileira. Um profissional extremamente competente. Uma grata surpresa. Bom, Jun. Precisa. Chefe Jun, primeiro, muito obrigada pela sua presença aqui hoje. Imagina, eu que agradeço o convite de vocês. Então, chefe, dá para falar um pouquinho sobre as características desses três peixes para eles? Bom, vocês têm três peixes bem distintos aqui. Salmão de sabor intenso, linguado de sabor bem delicado e esse peixe que é muito feio. Meu Deus do céu. Esse peixe tem que tomar muito cuidado. Na cabeça tem bastante espinho, tá? Eu já soube de um chefe que cortou a unha antes de limpar o peixe e teve uma infecção muito perigosa. Mas tem uma bochecha maravilhosa e pode surgir pratos bem interessantes com a carne dele. Eu morei em Portugal e lá a gente usa muito, né? A gente chama de tamboril e eu já domino a limpeza de peixe. Essa é uma prova longa e complexa. Porque ela, na verdade, está dividida em quatro provas distintas. Na primeira delas, vocês vão ter que limpar e porcionar os peixes. O chefe vai passar nas bancadas de vocês e vai dar a um dos times um ponto pelos cortes que ele considerar mais perfeitos. E aí depois se seguirão outras três provas e cada prato que vocês fizerem vai ser analisado pelos nossos quatro chefes. E no final, o time que tiver mais pontos não vai para a prova de eliminação. Ok. Para limpar e porcionar os peixes, 20 minutos. 20 minutos é a prova de pressão, né? É um tempo bem apertado, né? Então vamos começar, gente. Podem pegar. Fico um pouco assustada com o peixe sábio, porque ele é um peixe que eu nunca mexi, mas vamos para os desafios. Podemos começar? Podemos. Então, chefe, por favor, enquanto vocês estiverem limpando e porcionando os peixes de vocês, o chefe Jun também vai fazer isso. Para dar uma amulhada, nem te leve. A faca de ninja do cara, velho. Boa sorte. Obrigado. 3, 2, 1, começou. Gente, peixe pesado. Lá vai limpar. E haja braço. Não teria escolhido dentro do grupo esse peixe para a Lubianca? O peixe pesa mais do que ela, né? Dos dois lados, Monique? É. Ah! Até agora é como limpar você, danado. Não tem escama, velho. F***. Quer ver como ele vai fazer para limpar esse daqui, ó. E eu fico tentando dar umas piadinhas assim para ver se ele vai limpar o Monique Fiche, só que ele não está limpando o Monique Fiche, ele está limpando o linguato. Cara, eu quero ver ele tirando a bochecha desse troço aqui. Primeiro cinco minutos, tá, gente? Primeiro cinco. Rádio, como é que está aí? Estou tranquilo. Só essas escamas aqui, né, bicho? Rádio está tranquilo? Eu estou bem, já tirei. Tranquilo? Olha que legal. Ele é muito cuidadoso, né? Parece que tem uma noiva no braço. Tua faca está boa, Angélica? Eu machuquei meu peixe. Essa só está melhor, amor. A Angélica me vem com uma faca de filetar, que é a correta. Eu estava com uma faca de chefe. Perdi até o fio dele já. Agora f***. Tenta aí, tenta aí. Não f*** com nada. Vai, filha, irmão. Não é assim que você limpou o salmão. 20 minutos é pouco para o salmão, porque ele é muito grande, não cabe na tábua. Ele é um peixe um pouco desengonçado para você manuseá-lo. Faltam cinco minutos. Estamos nos últimos cinco, tá? Sim, Ana. Lúbia, tudo ok? Tô, meu amor. Tô tirando o filé, agora vou porcionar. Não, não é pra porcionar, é pra tirar o filé. Desculpa. Ninguém começou a porcionar ainda? Não esquece, não é só limpar e porcionar esse peixe. Vamo, Lúbia, cá. Menos de cinco minutos. Sim, chefe. Francisco também, hein? Ok. Tem que porcionar mesmo. Tá o filé. Como ela quer? Mô, como você vai querer aqui? Guarda ele em postinhas. Não tô entendendo essa aí de porcionar. Como que a gente vai fazer o salmão? Cara, faz uma aposta. Aqui, ó. Uma aposta no filé. Beleza. Não, vou fazer aqui, ó. Vou fazer aqui. Eu já tinha limpado o peixe sapo lá, o monkfish, só porque eu nunca tinha tirado a bocheia do monkfish. Aí a bochecha dele tá bem aqui, ó. Achei. Tá bem aqui, ó. Ô, bochecha maldita. E o Jun terminou, né? Fez umas coisas perfeitas, basicamente. Ô, Ju, Ju. Não esquece de limpar a sua mesa, tá? Tô fazendo, chefe. Tá? Obrigado. Três minutos pra finalizar, hein? Quantas porções? Porciona tudo aí, mano. Cara, não vou usar mais do que cinco porção. É uma prova que leva pontos por limpar e porcionar. Manuseio do peixe. Não, mas eu ainda tenho aquele filé ali. Eu não tô entendendo esse negócio de porcionar. Javi, porciona tudo e depois a gente escolhe uma que a gente vai usar. Tá, então tá aqui já a porção do prato. Daí eu deixo um filé. Fala menos e trova mais. Igual se tem um restaurante, vai vender o salmão, deve ser tudo porcionado. Numa parte, numa metade, tudo. Ele não entende. Francisco, você tem um minuto e dez segundos pra porcionar esse salmão. E daí, Francisco? Quer que eu te ajude, pai? Quero. É isso que eu faço. Deixa eu tirar a pele aqui, ó. Daí que eu pego a pele. Ô, Francisco, meu filho, como tirar a pele se não tirou isso? Dez segundos. Vou deixar um filé, beleza? Não, porciona tudo. Tira a porciona tudo. Não entende, já deu, velho. Oito. Ai. Sete. Olha tudo, temos aqui por cima. Seis. Cinco. Quatro. Três. Dois. Um segundo e para tudo. Gente, mão pra cima. O chefe Jun Sakamoto passa agora pelas três bancadas avaliando a perfeição de cada corte para decidir qual equipe merece o primeiro ponto dessa prova. E aí, chefe. Eu acho que o grande limitador para todos eles é o tempo, né? Sim. O que você viu? Falta um pouco de destreza. Qual? Salmão, principalmente. Qual que é melhor, então? Bom, chefe Jun, quem foi escolhido? Eu escolhi por ter conseguido tirar mais a carne do peixe e ter deixado a espinha mais limpa possível. Também escolhi por organização. Higiene, organização é fundamental para esse trabalho. E que equipe é essa? Foi a equipe amarela. Amarelos. Obrigada, senhor. Eu fico triste. Eu trabalho muito com peixe. Mas não pode deixar a petecca cair. A gente tem três pontinhos aí para correr atrás. Um ponto para vocês, equipe amarela. Vamos para a próxima prova. Partiu. Nessa segunda prova, o desafio é fazer um prato com o linguado, com um acompanhamento e um molho. Mas o linguado tem que ser grelhado. Frigileira bem quente, talvez só de um lado, né? Grelhar, chefe? É, 80% da cocção é um lado só. É muito difícil fazer o linguado grelhado porque ele tem uma posta muito fina e é muito fácil que ele quebre. Toda delicadeza é pouco para fazer esse peixe. Vocês vão ter mercado aberto, livre o tempo inteiro. Em compensação, vocês só vão ter 20 minutos para a prova. O líder pede que cada um que tratou o seu peixe já pense numa receita para a gente poder executá-la, né? Vamos seguir a mesma ideia, né? Vamos seguir a mesma ideia. Partiu. Porque quando for a minha ideia, eu quero que respeite essa coisa. Três, dois, um. Valeu. Broto, batata. Ai! Vou pegar creme, manteiga. O que vai ser o acompanhamento? O que vai ser o molho? Batatinha. Batatinha. O molho é manteiga. Manteiga... Um cogumelinho. Batatinha, cogumelho. Pode ser. Beleza. Só isso, Lili? Só isso. Vai, vai cozinhar na batata. Pode começar a cozinhar? Pode, vai cozinhar na batata. Bora? Ah, é aberto, né? O mercado é aberto, né? É aberto o tempo inteiro, Rafa. Creme, manteiga, limão. O que mais que ela pediu? Vinho branco. Com licença, a cozinha. Oi, Chão. Oi. E aí? O que é seu capitão? Tá bom. O que você vai fazer no linguado? A receita dela vai ser o linguado... Irina, um... Molho de limão clássico. Exatamente. A gente vai fazer uma saladinha fresca de endros e tomates para trazer um pouco mais de acidez. E eu vou colocar esse molho de limão no sifão, fazer uma espuma bem elegante, bem clássico. Com uma receita assim de simples, tem que ser excelente. Eu me surpreendo muito com as atitudes do Francisco e do Clécio, por confiarem, apostarem no meu prato. Independente que hoje eu ganhe ou não esse negócio, eu fico muito feliz. Lubianca, fala o que tem que fazer de corte para a gente te ajudar. A gente precisa de coca-cê. Quem mais, Luby? Cebola? Não. Tomate, manjericão, limão, azeite, aipo e azeitona preta. Metade vai bater no negócio e vai para o forno. Você nunca vai com a cebola, então? Não. Com certeza. Certeza. Eu não estou confiante, porque eu não conheço a receita. Tem que acreditar que vai dar certo. Monique, o que teremos? Vamos fazer um linguado com molho de manteiga, vinho branco, um pouco de aipo, um tomate com o cacê. A gente vai passar ele na farinha, como a gente tirou a pele dele. Vai passar na farinha? Vai. Fritar ele na manteiga e no azeite. Vou temperar ele agora já. E o acompanhamento? O acompanhamento vai ser umas batatinhas ao morro, bem douradinhas. Dá tempo de cozinhar a batata? Eu vou fazer um pré-cozimento dela e depois eu vou fritar ela em imersão no óleo. O que você achou, chefe? Arriscado. Boa sorte. Boa sorte para vocês. Enquanto vocês piscaram, metade da prova já foi. Só faltam dez minutos. Tudo bem? Sim, Ana. Tomara. Eu acho que o linguado é muito elegante quando você presenta o fileteiro. A Monique, por exemplo, que está apresentando o fileteiro, passa farinha de trigo, que aí é uma coisa estranha. Cara, esse é um peixe tão delicado para pôr uma farinha. Se fazia muito isso antes. É de caça. É uma técnica caseira, né? Não entendo o porquê. Sim, vai adorar. Textura hoje é muito importante. Textura é muito importante, é impotente, igual o sabor. Vamos usar a ova do linguado aqui agora, então? O que vocês acham? Temporado? Vamos. Cerveja ou água? Vou fritar, vou fritar. Vou fritar o óleo para fritar. Água com gás. Água com gás. O quê? O quê? Eu vou usar a ova que tinha uma ovinha também no linguado. A gente também vai empanar ela para poder colocar ela no braço também. Tudo isso em 20 minutos? Sim, é rápido. Isso. O que é isso? Batata. Batata. Você acha que vai conseguir batata em 20 minutos? Se não for batata, eu sou o champignon. É boa sorte. Boa. Oi? Você acha que a gente cortasse a batata? Pelo menos ao meio alguma coisa para ir mais rápido lá. Já está feitando a água? Não. Porque ela aumenta. Eu começo a tirar com a mão. A água já quente. Não dá tempo de nada, de pensar em pegar uma pinça, nada. Vamos com a mão, vamos entregar o que tem que ser entregue. Irina, dá uma olhada aqui. Já está bom. Já puxou o gosto. A gente mistura com creme de leite e finaliza com limão. O molho é mais complexo, porque eu tenho que executar a ideia dela. Botou limão? Coloquei. Quer experimentar? Tem que ficar bem, bem, bem fofo. Tá. Então você vai querer um pouco mais. Tá ótimo. Tá ótimo? Tá ótimo. Tá bom? Põe aqui, tempera. Gente, cinco minutos, tá? Já está indo. Vai. Vai virando, vai. Pode ir, pode ir, já foi. Bora, 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 bora. Vem, Lubianca. Calma, meu amor. Tempera aqui, tempera aqui. Uma colher. Monique. Oi, meu amor. Pinião aqui. Eu acho que não vai sal, porque vai com azeitona. Com a pimentinha. Vocês botaram muita azeitona, não? Não. Não. Falta um pouquinho só de acidez, talvez. Então mais limão. Um pouquinho, só um pouquinho, cuidado. Bem pouquinho. Foi. Vai, mexe no fogo. Cadê a panela? Aí. Tá aqui. Hum, cheirosíssimo. Ai, ai, ai. Um minuto pro final. Falta uns 60 segundos. Alho, 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 alho. Bem por... Calma, 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 calma. Não, douro um pouquinho, só um pouquinho, sabe por quê? Não vai, vai, bota um pouquinho. Só um pouquinho, peraí, que eu botei já o limão. Só um pouquinho. O que eles estão fazendo é o azul, é harmonia mesmo, é bom? Ele tá colocando uma rocapar e azeitona. É forte. Dez. Fechou? Nove. A ova botou? Vamos pro dinheiro. Sete. Dá um pânico, uma loucura. Seis. Já tá no brotinho. Cinco. Ai, meu Deus. Quatro. Barrinho dele em cima do prato, que desespero. Três. Calma, Jérica. Dois. Tá bom, já foi. Um segundo. Pronto. Parou. Deu? Tudo. Monique. Deu, deu. Deu. Deu? Deu? Dá vontade de se matar. No próximo bloco, é definido o segundo ponto de uma prova de pressão de quatro etapas, que está deixando os profissionais muito tensos. O que faltou que vocês não conseguiram fazer?